Música Agora que a gente já deu uma clarificada nesse fundo, ele tá com o gosto da capivara Se ele tá completamente transparente, a gente vai começar a coar Então é filtro de café mesmo Música É um molho gelificado, é o consumir da capivara, e por cima a gente colocou só uma decoração azeitezinho junto com uma letrinha picada Música Música